Amor Que a gente Não explica Prova um bocadinho Fica Envenenado E pro resto Da vida é um tal Que sofre Odara Odere A Bahia Bahia Que não me sai Do pensamento Faço o meu Lamento Na desesperança De encontrar nesse mundo Um amor que eu perdi Na Bahia Vou encontrar Na baixa Do sapateiro Encontrei Um dia A morena mais Pra jola da Bahia Pedi-lhe um beijo Não deu Um abraço Sorriu Pedi-lhe a mão Não que está Fugiu Bahia Terra Terra da felicidade Morena Terra da felicidade Morena Eu ando louco Abra A 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